MÚSICA Vamos, amoras! Sejam bem-vindos no próximo vídeo. Caso você não me conhece, meu nome é Cláudio Guimarães. Caso você caia de paraqueles nesse vídeo, seja bem-vindos ao canal. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. E é isso, acompanha aí. Como vocês viram na capa no título, hoje irei fazer uma apresentação, isso mesmo, meu amigo, na quadra sobre matemática. O nosso professor de matemática proporcionou um trabalho para a gente estar realizando o primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio sobre o dia da matemática. Porém, teria que fazer algum trabalho que envolvia matemática. Queria ser cantar, enfim. Teria várias opções. Algum talento que você tinha, enfim. Eu resolvi fazer um quadro. A nossa turma estava animada com isso. Teve pessoas lá bem criativas que receitem, envolvem matemática. Nossa sala pretende fazer desenhos, quadros. Enfim, é uma criatividade muito boa. Inclusive, eu fiz um quadro. Eu vou mostrar aqui para vocês. Esse quadro aqui que eu fiz. Eu sei que está bonitinho. Eu não vou focar muito, não, porque senão vocês vão achar os defeitos. Mas, enfim. Hoje irei apresentar esse trabalho. Eu não vou gravar muito, passar muito tempo aqui com vocês, conversando aqui já já. Eu espero que o ônibus venha. O ônibus não passou cedo, mas se caso o ônibus não passar, agora é tarde, eu vou ter que ir de moto, porque eu não vou perder um ponto em matemática e física, de médio não, né, meu amigo? Porque um ponto, para mim, é muita coisa. Um ponto para a gente perder, viu, Claudio? Mas, enfim. Eu vou estar muito animado. Eu acho que vai ter torta na cara com perguntas sobre matemática. Talvez eu não tenha, eu vou participar. Se for perguntas de lógica. Agora, se for de conta, meu amigo, não é muito comigo, não. Mas, enfim. Acompanhe aí. 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 . Acompanhe aí. O que é mais pesado? Um quilo de credo ou um quilo de mudado Sá! É o quilo de tudo isso aqui Bora lá terminar esse vlog, né, meu povo? Gente, eu fui fazer resenha com vocês ali nos estados do Instagram E quase não vi em final desse vlog Mas, enfim, vocês gostam da resenha mesmo, então bora lá Vim contar um pouco como foi o dia lá na escola Primeiramente eu fui pro ponto onde não passou Voltei pra casa e pedi pro meu pai me levar de moto Até aí tudo ok Chegando na Jurema O trio que fez esse trabalho foi eu, Valéria e Francine É isso, tá certo? Aí eu peguei e fiz um texto, o básico do basiquinho Só as informações mesmo E mandei pra Francine Francine faz um texto criativo E da melhor forma possível você conseguir com essas informações Até aí tudo ok Não preocupei muito com o texto Por conta que eu já tinha feito o trabalho Aí eu deixei pra ela ser a autora do texto e tal Ok, tudo ok Aí depois nós fomos pra sala, pra quadra A ordem que apresentou foi segundo, terceiro, depois primeiro ano O segundo ano começou a apresentar Ela avisou no posto de saúde por conta de problemas pessoais dela Aí quando ela voltou ela já tava se sentindo um pouco tonta, assim, sabe? Aí eu já logo pensei, meu Deus do céu Esse texto vai ser eu mesmo Eu li pra caramba, li Por conta que, tipo assim, tinha algumas palavras diferentes Por conta que não foi o que eu fiz Eu não tava 100% preparada, assim, pra ler aquele textão Se fosse o texto que eu li, talvez estaria um pouco mais tranquilo Mas tava de boa Eu achava que não ia ficar tão nervosa Chegou lá na hora Aí a gente decidiu, na hora mesmo, assim Eu e ela decidiu Eu ler o texto E ela segurar o quadro juntamente com o Valéria E tudo ok Aí lá fui eu ler esse texto, meu amigo Eu tô nervosa Não tem agora? Caramba Eu nunca fiquei tão nervosa na minha vida quanto hoje Pelo amor de Deus A não ser quando eu fui fazer o descele com o curso Garota Virtual Porém presencial Mas eu não fiquei tão nervosa, assim É a primeira vez na minha vida E pelo amor de Deus Mas enfim Lá fui eu ler o texto A folha que eu tava segurando Tava assim, ó Se eu soltasse aquela folha Ia pra Caculé E voltava pra assim Eu voava E eu tentando me segurar, assim Pra as pessoas não perceberem que eu tava tão nervosa quanto Mas não tinha como, minha gente Se eu não percebesse que eu tava nervosa Não teria Não tava olhando pra mim Mas enfim Entrei, tudo ok Apresentei o texto E eu E deu vontade de dar risada Quem me conhece sabe Que pra dar crise de risada é facinho Facinho, facinho E eu só pensava assim Meu Deus do céu Eu preciso terminar esse texto Comecei a ter internado E bora lá E tentei ir até o final Quando eu terminei de ler aquele texto Eu dei graça a Deus Foi assim Eu cheguei a respirar e dali E meio que tipo Mano do céu Caramba Eu consegui Eu sou fora E afinal deu tudo certo E gente Não tenho muito o que dizer Eu só tenho Dizer que eu fiquei nervosa Pra caramba Não podia ficar nervosa Na minha vida Como hoje Eu sou mais aquela Pessoa dos bastidores Eu não sou muito fã De conversar em público Eu não sei se vocês lembram Desse comentário Que inclusive ganhou um preço De 10 reais No perfil de erro Eu falando sobre Conversar em público Que eu não sou muito afim E tal E hoje realmente aconteceu comigo Conversar em público Parecer com a analfabeta Eu nunca tinha ouvido Aquele texto na minha vida Enfim Meu amigo Contextualizando aqui Pelo menos fiquei com um ponto Em física E em matemática Um ponto também vale muita coisa É um ponto de média E foi isso Achei legal pra caramba Depois teve torta na cara Na parte da torta na cara Eu ia participar Se fosse perguntas médias Lógicas Era uma das perguntas legal Porém eu resolvi participar Da segunda rodada E a segunda rodada A torta tinha acabado E acabou que eu não participei Mas enfim Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueça de deixar seu like Se eu gostei Se inscreva no canal E é isso